A entrevista que vocês viram, que o Sousa Rodrigues chamou ali, do governador Jorginho Mello, foi na sede da Defesa Civil Estadual, porque o governador estava lá, foi até lá, para acompanhar essa situação preocupante de chuvas fortes e intensas aqui em Santa Catarina. Métri está lá, Métri conversou com o governador sobre esse tema também, da questão das chuvas, e agora ao vivo traz as informações para a gente. Fala, Métri, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite a você e boa noite a vocês também. Hoje, essa coletiva de imprensa, com a presença do secretário de Proteção e da Defesa Civil, assim como do governador de Santa Catarina, foi para divulgar quais estratégias já estão sendo implementadas para o monitoramento do tempo aqui em Santa Catarina nos próximos dias. Isso porque tem a previsão aí de chuva intensa até sexta-feira, média de 150 a 200 milímetros. É muita chuva em um curto espaço de tempo, por isso algumas estratégias já foram adotadas. Um trabalho dedicado, direcionado, uma operação às barragens. Por exemplo, hoje de manhã, algumas comportas foram fechadas. Em Itaió, todas as sete comportas foram fechadas. Em Toporanga, quatro de cinco comportas foram fechadas. Isso é claro, até o próximo sábado, para facilitar o trabalho também dos técnicos da Defesa Civil. O secretário Fabiano de Souza, que é secretário da Proteção e da Defesa Civil de Santa Catarina, destacou como está sendo feito esse trabalho. Tempo bom no sábado e chuva pouco significativa no decorrer da semana. Então, isso nos permite antecipar essa operação, diminuindo o que existe de água ajusante das barragens, baixando ainda mais as cotas. Porque, claro, quando a gente antecipa, a gente acelera a subida do reservatório. Só que, como a gente tem essa trégua no tempo, a gente vai ter tempo para fazer o escoamento a partir do próximo sábado. Então, a gente antecipou, de maneira que a gente consiga fazer um controle maior dessa vazão montante-jusante, e que a gente tenha uma condição ainda mais favorável e mais segura para toda a população de toda a região. O governador Jardim Melo participou desta coletiva. Ele destacou, inclusive, sobre a barragem de José Boatê, que, no futuro, pode ocorrer o quê? O comando remoto, não só dessa estrutura, mas também de outras barragens pelo Estado, para facilitar muito o trabalho da Defesa Civil e também de outros órgãos de monitoramento. O governador falou, de forma específica, sobre essa barragem, que esta secretaria já está em tratativas com o Ministério Público Federal para facilitar, e muito, a manutenção dessa barragem, a barragem de José Boatê. O governador destacou o seguinte. Em comparação ao ano passado, outubro de 2023, não é a mesma previsão de chuva intensa aqui para Santa Catarina no ano de 2024, e que, nesse momento, não é necessário nenhum alarde. Todo mundo tem que ficar antenado para proteger. A força maior agora na proteção e defesa civil é proteção. Nós vamos gastar, como eu já disse, 80% do tempo e do dinheiro em proteção. E isso está dando certo. Limpeza do Rio, o que nós estamos fazendo lá em Rio do Sul é fantástico. Enfim, vamos fazer em Itaió, vamos fazer em Rio do Oeste. Vamos fazendo, vamos fazendo. Isso é um programa que não vai parar. Questionei a respeito da abertura de um possível gabinete de crise, ou seja, que reúne todas as secretarias de um governo para atender de uma forma mais emergencial uma população atingida. Secretário e governador disseram que, nesse momento, isso não vai acontecer, mas, é claro, tudo depende da previsão do tempo. E vale alerta até sexta-feira e também os próximos dias, principalmente por conta de água parada, possíveis enchentes e até deslizamentos de terra em áreas de encostas. Eu volto aos estúdios do ND Notícias. O que é isso?